Na sua opinião, vale a pena instalar o watercooler com radiador no sistema push-in-pull ou no modo simples, que seria as fãs jogando o ar no radiador ou as fãs tirando o ar do radiador? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Antes da gente dar continuidade nesse vídeo, porque eu vou fazer o teste agora. Eu tenho um radiador aqui de 240mm, que é o watercooler aqui da Corsair, o IQ H100 e Elite Capelix. Esse que vocês estão vendo, ele está instalado aqui na lateral do meu gabinete. E eu tenho o sistema push-in-pull e eu quero testar nesse vídeo com vocês para ver se vale a pena eu manter o sistema push-in-pull ou apenas deixar as duas fãs jogando o ar no radiador. E só para contextualização, essas duas fãs que estão jogando o ar no radiador são da Corsair, são o modelo aqui LL120 RGB e as fãs que estão aqui puxando o ar do radiador vem junto aí com o kit do watercooler. O primeiro teste que eu vou fazer é no sistema simples. Então eu desliguei as duas fãs que vem junto aqui com o kit, que estariam puxando o ar aqui do radiador. Elas estão desligadas como vocês podem ver. Eu coloquei também a bomba, vou mostrar aqui no programa IQ da Corsair, que é por aqui que eu consigo controlar tanto o RGB como a velocidade das fãs e também da bomba. Então a bomba está na rotação máxima, no extremo aqui, essa aqui é a bomba. Essas duas fãs aqui de cima são as duas LL que estão jogando o ar aqui no radiador. Elas estão também no máximo, perto ali de 2300, agora está em uma média de 2200 RPM. E aqui de baixo são aquelas duas fãs que estariam puxando o ar do radiador. E estão desligadas como vocês podem ver. E aqui na parte de baixo eu tenho o gráfico da temperatura aí do líquido, que está em aproximadamente 33, 34 graus. Como vocês podem ver aqui em cima dá para ver melhor. Essa é a temperatura do líquido, aproximadamente 34 graus. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o programa CPU-Z para estressar meu processador ao máximo e volto para mostrar para vocês o resultado do teste. Rapaziada, está rodando aqui o teste. O programa CPU-Z está estressando o processador para ele ficar super aquecido. E já estabilizou aqui a temperatura, como vocês podem ver aqui no gráfico. Ele está estável, está praticamente em linha reta aqui, dando alguns pequenos picos, é claro. E estabilizou aí em cerca de 36 graus. Então nós saímos lá de 34 graus para 36 aqui com o estresse do processador e usando apenas as duas fãs no modo simples, jogando no radiador do Outer Cooler. Agora eu vou parar aqui o teste e vou reconfigurar o meu IQ para fazer o sistema aqui de push and pull. Para a gente fazer o teste no sistema push and pull também, para a gente ver aí o resultado. Mas percebe aí que ele está ali perto, o líquido aqui. Ele está medindo a temperatura do líquido que gira dentro do Outer Cooler, do radiador aqui do sistema. E está próximo aí, está aproximadamente 36 graus e está mantendo 36 graus. O sistema agora configurado no modo push and pull. Já estou aqui com o programa CPU-Z estressando ao máximo o processador. E como vocês podem ver, aquelas duas fãs que estão instaladas puxando o ar do radiador também estão no máximo aqui, galera. Aqui embaixo eu tenho o gráfico, como eu falei para vocês, da temperatura do líquido que circula dentro do Outer Cooler. E só mostrar aqui para vocês, as duas fãs que puxam o ar do radiador estão ligadas e no máximo. E como vocês podem ver aqui, a temperatura do líquido está se mantendo em torno de 35 graus, como vocês podem ver. E o gráfico já está mais ou menos estável. Então, essa é a temperatura que vai ficar aí no modo push and pull, como vocês estão vendo aí no teste. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vale a pena ou não usar o sistema push and pull. Como vimos no teste, o sistema push and pull é superior ao sistema simples, mesmo com uma margem pequena. Aí vai depender do cenário de uso, se vale a pena o investimento em mais fãs para montar o sistema push and pull. No meu caso, eu já tinha as fãs aqui e quando eu comprei o Outer Cooler, como eu mostrei para vocês, ele veio com mais duas fãs. Então, eu instalei as duas fãs que eu tinha, que são as LL, jogando o ar no radiador e instalei as duas fãs que veio aí com o Outer Cooler puxando o ar do radiador. Aí vai depender do teu cenário, se você já tem as fãs ou se você considera comprar mais fãs para montar o sistema push and pull, considerando essa margem de performance.